O INE é um programa de cinco anos. Somos financiada pela Embaixada da Suécia e temos como objetivo transformar a vida de mulheres empreendedoras. Mulheres empreendedoras como distribuidoras, como fornecedoras, como agentes bancários. Vamos dar início ao nosso painel, que tem como tema soluções para desbloquear o potencial das mulheres empreendedoras. Qual é a representação sociocultural que nós temos? Quais são os papéis que são atribuídos à mulher? Quem diz atribui esses papéis? Estas mulheres são aquelas que no dia a dia batalham. Fazemos um acompanhamento diário para que essa mulher progrida naquele negócio que está a fazer. É preciso desenvolver o espírito de liderança, porque o empreendedor, já respondendo a sua pergunta, tem de ser um líder. Queremos mudar os modelos de negócios de parceiros que temos com o sector privado para criar oportunidades a fornecer produtos ou serviços às mulheres. Também estamos a olhar para a agricultura e ver como nós podíamos encontrar novos serviços ou parcerias para mulheres que produzem artículos. Queremos levantar as mulheres para ser empreendedoras e poder sustentar suas famílias e entrar num comercio formal. Associe Pre сотas Associas deijdas Associações de Poder Forçığımız Associações de Poder